Dia 19 de junho é o dia mundial de conscientização sobre a doença falciforme. Já ouviu falar nessa doença? Esse dia foi instituído pela ONU e tem o objetivo de informar e conscientizar as populações do mundo todo sobre essa doença. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o doutor Fausto Trigo, que é hematologista e está aqui com a gente ao vivo por Skype. Tudo bem, doutor Fausto? Boa tarde! Oi, Fernanda, tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, ô Inês! É, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, um prazer te receber mais uma vez aqui, viu, doutor? Saudades de você aqui com a gente ao vivo no estúdio, viu? Com certeza, Fernanda! Dias melhores virão! Com certeza! Viremos ao vivo ao Nau Estúdio! É verdade! Mas, por enquanto, vamos pelo Skype! Verdade! Doutor, o que é essa doença? Doença falciforme? Então, a doença falciforme é um conjunto de doenças, na verdade, que se caracterizam pela produção de uma hemoglobina anormal. Hemoglobina, todo mundo lembra, né? Que é aquela molécula que existe nos glóbulos vermelhos para carregar oxigênio. Então, a hemoglobina é super importante para o transporte de oxigênio, para os tecidos vivos do organismo. E ter uma hemoglobina anormal leva a várias consequências. A doença falciforme é um conjunto de doenças onde o paciente tem, pelo menos, um gene para hemoglobina falciforme, que é uma hemoglobina anormal, e outro gene, talvez, para uma hemoglobina falciforme também, o que caracterizaria a anemia falciforme, ou outra hemoglobina anormal, o que caracterizaria outro tipo de doença falciforme. Tá! Então, a gente pode dizer que a causa dessa doença é genética, doutor? Sim. Então, todas as doenças falciformes têm origem genética, transmissão de pais para filhos. Então, obrigatoriamente, quando o indivíduo tem uma doença falciforme, seja ela anemia falciforme, ou outra combinação de falciforme com outra hemoglobina alterada, um dos genes veio do pai e outro gene veio da mãe. Quero dizer, um gene de hemoglobina anormal veio do pai e outro gene de hemoglobina anormal veio da mãe. Entendi. E quais são os sintomas dessa doença, doutor? Pois é, então, é variado, mas, em geral, essas doenças falciformes, elas se manifestam já nos primeiros anos de vida, até os 3, 5 anos de vida. A criança que se apresenta com anemia, é uma anemia caracterizada pela presença de icterícia, que é aquele amarelão, né, que aparece no olho das pessoas, quando elas têm hepatite, por exemplo. Nada a ver com hepatite, mas é aquele amarelão. Mas é uma icterícia que não vai embora, doutor? Não, não, não. Eu lembro que minhas filhas tiveram icterícia, mas foi ali por uma semana, depois logo passou o amarelão. Sim, na verdade, a icterícia só caracteriza a presença de um pigmento chamado bilirrubina. A bilirrubina é um pigmento originado da destruição de glóbulos vermelhos, ou de algum problema hepático, ou alguma coisa correlacionada. Então, é muito comum a criança, ao nascer, ter icterícia, e isso não tem problema nenhum, isso é super normal. Agora, aquela criança mais velhinha, vamos dizer, 2, 3, 4, 5 anos, que vem ao consultório com anemia, com icterícia, e muitas vezes com as mãos ou os pés inchados, muitas vezes com algum quadro infeccioso, pode-se e deve-se suspeitar de doença falciforme. Entendi. A talassemia se inclui numa doença falciforme, doutor? Então, a talassemia é aquele conjunto de doenças de produção de hemoglobinas anormais também. Então, quando a pessoa herda um gene falciforme de um dos pais e outro gene de talassemia do outro pai ou mãe, ele tem uma doença chamada S, doença falcêmica-talassêmica, e isso é uma doença falciforme, falciforme, muito semelhante à anemia falciforme, que é aquela doença onde um gene falciforme vem do pai e o outro vem da mãe. Entendam. Então, tem várias combinações de hemoglobina falciforme, com outras hemoglobinas anormais, geram as doenças falciformes. E essas doenças falciformes, todas que o doutor está falando, tem alguma complicação, doutor? Sim, tem várias complicações. Então, essas doenças falciformes são caracterizadas pela destruição precoce de glóbulos vermelhos na circulação sanguínea. Isso faz com que o indivíduo tenha anemia crônica, então ele nasce, já desenvolve anemia e permanece anêmico para o resto da vida. Então, isso faz com que isso altere crescimento, altere uma série de situações endocrinológicas, cardiovasculares. Mas, além disso, essas doenças se caracterizam por crises que nós chamamos de vasooclusão. O que são isso? Os vasos sanguíneos são muitas vezes ocluídos pela transformação dessas hemoglobinas falciformes em formatos anômalos, em formatos anormais, impedindo a circulação sanguínea adequada. Isso provoca episódios de crises dolorosas, pode provocar episódios trombóticos, como, por exemplo, acidente vascular cerebral. Meu Deus! É, são várias coisas. Infelizmente, são doenças que podem ter uma gravidade muito, muito grande. E, em cima disso tudo, além disso, esses indivíduos têm facilidade para infecções. Então, eles são muito suscetíveis a infecções. Não é infrequente que eles tenham que fazer tratamentos antibacterianos, etc. E, com gravidade, muitas vezes, internados em hospitais. E tem cura, doutor? Então, as doenças falciformes são doenças crônicas somente curáveis quando você consegue, pode realizar um transplante de medula óssea, o que no Brasil é absolutamente raro. Nós temos muito poucos programas de transplante de medula óssea no Brasil. Então, é considerada, de uma forma geral, uma doença incurável. Quer dizer, o indivíduo vai ter que conviver com isso ao longo da vida. Mas existem, sem dúvidas, abordagens terapêuticas, medicamentos, que podem facilitar muito a vida dos pacientes com doença falciforme. E que são utilizados na prática clínica. Então, existe tratamento e a pessoa, com um tratamento bem correto, consegue ter uma vida... Uma qualidade de vida, uma vida normal, podemos dizer assim? Sim, sim, sim. Com o tratamento correto, com o acompanhamento correto, essas pessoas vivem vidas normais, obviamente, com algumas limitações, né? Que, como nós falamos. Mas, sim, eles estudam, se formam, vão para o trabalho, têm filhos, inclusive. Então, eles vivem vidas normais, porém, com restrições. De uma forma geral, a qualidade de vida deles, então, pode ser muito prejudicada, caso eles não tenham um tratamento e um segmento adequado. E, caso eles tenham um segmento e um tratamento adequado, eles podem ter uma sobrevida bastante longa, muito parecida com a população normal. E existe algum aconselhamento familiar, por um familiar que já sabe que tem a doença falciforme e, de repente, engravida, né? Para procurar ajuda, uma rede de apoio, existe isso, doutor? Isso, essa é uma ótima pergunta, Fernanda. Na verdade, eu acho que, a partir de 2004, 2005, se eu não me engano, o teste do pezinho, que é feito nas maternidades, ele, no Brasil todo, ele detecta a presença de hemoglobina falciforme, tá? Se o indivíduo só tem o chamado traço, ou seja, ele recebeu de um dos pais somente o gene da hemoglobina falciforme, ele não tem doença falciforme, ele nunca terá problema com isso. No entanto, é importante que ele saiba que ele possui esse gene e, caso ele tenha filho com uma outra pessoa, um parceiro ou uma parceira, que também tenha traço falciforme, ou que tenha traço de alguma outra hemoglobina anormal, eles deveriam repensar a gravidez. Por quê? Porque, quando você tem uma pessoa com um traço e outra pessoa com outro traço, existe até 25% de chance da criança nascer com uma doença falciforme. Isso é um risco bastante importante. Então, na verdade, o aconselhamento familiar, genético, Fernanda, eu considero que tem que ser feito antes da mulher engravidar. Então, é muito importante, tanto o parceiro quanto a parceira, saberem se eles possuem alguma anomalia de hemoglobina. Isso é feito através de um exame chamado eletroforese de hemoglobina. Infelizmente, a rede de assistência à saúde, ela faz o pré-natal, muitas vezes, da mulher, já com dois, três meses de gestação. O ideal seria que toda mulher e todo homem que vai querer ter filho, fizessem a eletroforese de hemoglobina antes, para que não houvesse esse problema de haver a junção de dois genes anômanos. E aí, eu acho que é um aconselhamento familiar importante. Com certeza. Doutor Fausto, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Ver Mais. Bom final de semana. Bom final de semana. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.